Não temas, temos boas notícias, é uma alegria para todas as pessoas e é para você, para todos que você conhece e todos que não conhece, para todos que existem e virão a existir, um salvador na forma da coisa mais vulnerável do mundo, um recém-nascido, no lugar em que menos esperamos encontrá-lo. E seja você quem for, e conhecendo ou não, ele é quem você esperava.